Oi, oi, minhas amigas! Como que vocês estão, gente? Tudo bem por aí? Estou aqui arrumadinha. Isso não acontece sempre. Gente, vamos para mais um vídeo, né? Hoje o vídeo é um vídeo muito inspirador, muito motivacional. Um vídeo que eu escrevi, que eu pensei, que eu refleti, que eu falei assim, é isso e é sobre isso e tá tudo bem. Então, vamos embora, gente. Vamos para mais um vídeo. Não esquece de se inscrever nesse canal, dar muito, muito like aí e vamos embora, gente. Vamos embora. Roda a vinheta aí. Gente, como que vocês viram, é as minhas metas para esse ano de 2023. Sabrina, mas já está em março, sim, gente. Mas a gente sempre tem que estar renovando as nossas metas e eu venho pensando muito sobre o que eu quero, o que eu fiz e o que eu vou fazer ainda, né? E principalmente sobre o meu processo de emagrecimento. Principalmente sobre o emagrecer, né, gente? Sobre o ficar magra, sobre a beleza, a autoestima, tudo isso, gente. Então, isso é muito importante para mim. Isso faz parte da minha vida. Então, eu vim contar um pouquinho para vocês. Mas, antes de tudo, queria falar para vocês também que no final do vídeo eu vou dar uma dica para vocês traçarem metas, tá? Então, fica até o final do vídeo, que é assim, gente, uma dica. Estou até aqui, ó, com o caderno em mãos. Então, vocês já separam o caderninho, que é uma dica muito legal, que até o final do vídeo eu mostro para vocês como que é. E aí vai ajudar muito o processo de emagrecimento de vocês. Vocês vão conseguir anotar o peso e traçar metas que realmente funcionam, tá bom? Então, fica aí até o final do vídeo. Agora, meninas, quero explicar um pouquinho para vocês das minhas metas pessoais e depois eu falo do emagrecimento. Para quem não sabe, eu estou noiva. Então, uma das minhas metas esse ano é planejar o meu casamento, gente. E está caro. Pensa num trem caro, gente. Não olhei muita coisa ainda, mas eu já sei que músicos é 5 mil reais. Flores, 3 mil reais. E é tudo assim, gente, para casar na igreja. Vou casar na igreja. Então, nem estou falando da festa, assim, né? Uma festinha após o casamento. Então, é tudo muito caro. Vestido a partir de 3 mil reais. Então, é tudo muito caro, mas, né? É um sonho que eu quero realizar, então eu vou realizar, né, gente? Abençoar. Se Deus vai abençoar, mas que é caro, é caro. Sim, gente. Se vocês já casaram, vocês já me contam aí, vocês me falam. E como que está aí na cidade de vocês também. Mas, enfim, né? O trabalho das pessoas também, né? Gente, é um sonho, é muita responsabilidade. Mas que é caro. É caro mesmo, né? Outra meta para esse ano, gente. Eu vou tirar minha carteira de motorista. E ela vem aí. E ela vem com tudo. Eu já fui lá ver. Só falta, gente, tirar o tempo mesmo. Porque é aquela coisa. Às vezes, a gente está com tudo pronto, só não tem o tempo. Então, eu vou começar agora, se Deus quiser. Então, é tirar minha carteira de motorista. Eu tenho 22 anos e ainda não tirei. Então, é algo que eu quero tirar, né? Vamos ver. Amém. Deus, Senhor. Outra meta muito importante para a minha vida, gente. É que ano que vem, essa eu já vou explanar aqui para vocês, né? É uma meta que eu tenho vontade de fazer uma viagem, gente, para fora do país. Então, esse ano, eu estou aprendendo a falar inglês. Mas com uma professora muito boa, tá? Uma professora, assim, top, top mesmo. Vou deixar a roupa dela aqui, gente. Inclusive, eu não sei. Eu acho que ela não tem mais vaga. Mas, às vezes, vocês conseguem ficar na lista de espera. E entre em contato com ela, se você tem vontade de aprender inglês. Então, se você quer aprender, gente, a falar inglês, a gente trabalha com inglês. É um sonho e eu vou atrás esse ano. Eu vou aprender. E nem que seja na marra mesmo. Eu quero aprender, gente. É uma das minhas metas para esse ano, tá? Então, essa é uma das minhas metas, né, gente? E, além de tudo, ter muita saúde, né? Prosperidade e tudo de bom, né? Ver a família da gente bem. Isso é o principal. A gente não precisa nem falar, né, gente? Então, vamos falar agora sobre emagrecimento. As metas do emagrecimento. Gente, é o seguinte. O meu emagrecimento... Todo mundo me pergunta. Sabrina, você tem vontade de ficar magra esse ano? Tenho, gente. Mas querer não é poder, né? Então, assim, se eu sair da casa dos três dígitos, pra mim já tá muito bom, sabe? Então, aí eu tenho que perder mais... Então, pra eu sair da casa dos três dígitos, mais 37 quilos durante o restante do ano. E eu acredito que eu consiga. Então, assim, eu queria perder pelo menos mais uns 40 quilos esse restante de ano, gente. E eu ficaria muito contente. E ano que vem, sim, terminar de perder o peso e fazer minha cirurgia separadora, gente. E, enfim, terminar essa fase do processo de emagrecimento. Eu tô falando do processo de emagrecimento. Tenho em mente que, né? Que a vida é saudável, é um estilo de vida saudável. Mas, com certeza, gente, é um sonho mesmo, sabe? Sair da obesidade. Sair mesmo. Pelo menos da obesidade mórbida, gente. Que é algo que assombra, gente. O meu IMC ainda tá muito alto. Eu ainda tenho obesidade grau 3, né? Obesidade, assim... Que ainda me causa problemas, né, gente? Eu tenho dificuldade pra falar ainda. Ainda tenho dificuldade... Ainda não tanto pra andar. Eu tenho bastante condicionamento. Mas pra fazer algumas coisas que eu gostaria de fazer mais, sabe? Então, tudo isso interfere no meu dia a dia. Então, meu emagrecimento até o final do ano. Eu quero, sim, senhoras, sair da casa dos três dígitos. E quando eu sair, gente... Eu vou enfeitar esse quarto de balão. Eu vou tirar a foto. Gente, eu vou tirar a foto. Sair da casa dos três dígitos. Porque foi muito sofrido estar aqui. Está sendo muito sofrido. Mas eu estou curtindo a minha fase, né? Eu tô muito feliz, né, gente? Tô muito grata também por ter vencido a depressão. E estar, né, cada dia mais aprendendo a lidar com tudo isso, né? O caminhão passando de novo. E assim, gente... E a gente vai aprendendo e vai continuando o nosso processo, a nossa jornada. E tudo vai se tornando mais leve, né? Mas agora, meninas, eu quero mostrar pra vocês a diquinha que eu ia dar pra vocês sobre o processo de emagrecimento. Então, hoje que você tá assistindo esse vídeo, você vai pegar o seu caderno, tá? E vai pegar a sua caneta, tá bom? Então, pega aí. Eu vou te dar um tempinho. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. E eu vou virar a câmera aqui e vou te mostrar, tá bom? Então, meninas, prestem muita atenção que eu vou falar pra vocês. Isso daqui é um exemplo meu, essa diquinha. Então, vamos lá. Esse aqui era o meu peso, dia 5 do 9. Então, você vai fazer a mesma coisa. Você vai colocar o teu peso hoje. Então, o meu peso quando eu comecei o meu processo de emagrecimento. Eu comecei meu peso, né? Meu processo de emagrecimento, dia 5 do 9. Dia 5 do 9, eu estava pesando 165 quilos. Essa era a minha realidade. Certo? Só que a minha expectativa, dia 5 do 10, um mês depois, era pesar 155 quilos. E olha que maravilha. Eu estava pesando 154,3. Então, quer dizer o quê? Que eu atingi a minha meta, gente. Eu atingi a minha meta. Então, isso é muito bom, né? Então, no próximo mês, eu também fui atingindo. Dia 5 do 11, eu estava com a expectativa de estar pesando 150 quilos. E olha só a realidade. 149,9. A mesma coisa. Dia 14 do 12, eu me pesei. Estava com a expectativa de estar pesando 145 quilos. E estava pesando 144. E assim por diante. Dia 27 do 1, estava com a expectativa de pesar 141 quilos. E estava pesando 139. E foi tudo assim, tá? Então, você tem que ter noção do seu mês, tá? Esse mês aqui, eu sabia que eu não tinha ido muito bem. Porque eu estava muito inchada, né? No último mês. Mas, mesmo assim, eu atingi a meta. E ainda passou um pouquinho. E isso foi um ponto muito positivo, gente, tá? Olha o meu certinho aqui. Então, façam metas que você consiga realizar, tá, meninas? Então, coloquem o peso de vocês. E depois, coloquem a expectativa de vocês. E a realidade do mês, tá bom? Façam isso, que é muito legal vocês verem vocês atingindo a meta de vocês. Se vocês gostaram da diquinha, minhas amigas, espero que vocês tenham gostado. Apliquem em casa, mas apliquem com responsabilidade. Não façam metas muito altas que vocês não consigam alcançar, tá bom? Então, por isso foi hoje, gente. Anotem as metas pessoais de vocês. Não só as metas de emagrecimento, mas as metas no geral, tá? Nunca é tempo, assim, ruim de começar. Comecem hoje, comecem na próxima semana. Mas comecem, tá bom? Lutem por vocês, tá, minhas amigas? Vamos juntos. Por hoje foi esse o vídeo. Então, até o próximo vídeo, ó. Um beijo, minhas amigas. Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais. Beijo, beijo.